Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, obrigado! E nesse vídeo vamos fazer uma deliciosa sobremesa super recheada de chocolate com banana. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai amar. Então, sem muito papo, vem comigo! Muito bem, vamos iniciar aqui em um recipiente. Vou começar adicionando meia xícara de açúcar. Pode ser o açúcar de sua preferência. Também meia xícara de farinha de trigo sem fermento. E também três colheres de sopa de chocolate. Eu estou usando 50% cacau, mas pode ser achocolatado também. Por último, três colheres de sopa de amido de milho. E é só misturar todos esses ingredientes secos. Tudo bem misturadinho, vamos para o nosso fogão. Vou adicionar aqui uma panela e 500 ml de leite. E vamos adicionar também todos os nossos ingredientes secos já misturados. Vamos misturar tudo muito bem. Então, vamos ligar o nosso fogo em fogo baixo e vamos ficar mexendo tudo sem parar até engrossar. Cinco minutinhos depois, olha só como já engrossou, ficou bem cremoso. Um ponto de brigadeiro. Nesse ponto, eu desligo o fogo e coloco 200 gramas de chocolate. Eu estou usando o meio amargo. Então, olha só. Só com o calor da nossa sobremesa, ele já derreteu todo o chocolate com o fogo desligado. E já está pronto. Aqui eu vou pegar algumas bananas a gosto. Estou usando banana prata e eu vou cortar ela na medida de um dedo e meio já é suficiente. A quantidade vai depender do tamanho da sua forma. Então, eu vou pegar aqui a minha forma de fundo removível. Tenho 20 cm por 10 de altura. Coloquei um plástico filme no fundo. E vamos adicionar todas as nossas bananas no fundo, deixando um espacinho de meio dedo. E olha só, vamos adicionar nossa massa agora entre os espacinhos de uma banana e outra. Dá umas batidinhas para descer toda a massa. Cubra com um plástico filme e leva na geladeira por duas horas e já é suficiente. Muito bem, amigos. Enquanto a nossa delícia está ali na geladeira, eu passei aqui rapidinho para mandar um forte abraço para você. Porque deixou o nome da cidade no último vídeo, como de costume. Então, eu quero te agradecer por ter deixado a sua curtida. Então, o primeiro forte abraço vai para a Selma Selene. Que a Selma, ela pediu um abraço para ela e para todos os amazonenses. Então, um forte abraço, Selma, para todos de Amazonas. Muito obrigado por ter deixado a sua curtida. Também quero mandar um forte abraço para a Amélia. Amélia Rodrigues, ela é da Bahia. Então, um forte abraço também, Amélia. Obrigado por ter deixado a sua curtida. Por fim, quero mandar um forte abraço para a Yara Maria. Que ela é de Petrolina, Pernambuco. Um forte abraço também, Yara. Obrigado por ter deixado a sua curtida. Meus amigos, infelizmente eu não consigo mandar abraço para todos que deixam o nome da cidade no último vídeo, nos vídeos. Mas, deixe o seu nome, deixe a sua cidade. Que eu, meu irmão, vamos te agradecer por ter deixado a sua curtida e também marcar o seu comentário com um coraçãozinho. Então, sem muito papo, vamos ver como ficou a nossa delícia. Vem comigo! Depois desse tempo, olha só, acabei de tirar da geladeira. Então, para desenformar, passo uma faquinha ou uma espátula em volta de toda a forma. E é só desenformar naquele prato branco bonitão. Dá uma olhada como que ficou a nossa sobremesa. Para ela ficar mais gostosa e mais bonitona, eu vou colocar um pouco de coco ralado somente nas laterais. Você pode colocar por cima também, que fica show de bola. Então, já vou aqui cortar um pedaço para a gente ver como ficou por dentro essa delícia. E olha só, fica super cremoso, não fica nada duro. Fica super delicioso. Então, vamos experimentar para ver se ficou tudo isso mesmo. E meus amigos, façam na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ficou super cremoso esse creme de chocolate e super delicioso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva em nosso canal. E aqui do lado, eu estou deixando duas sugestões de vídeos bem bacanas do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!